O melhor da TV Globo Portugal, agora no Zon Videoclube. Como é que é? Sai de baixo, para morrer de rir com a família mais trapalhona da cidade. Maisa, a história de uma mulher à frente de seu tempo, que se entregou à vida com a mesma intensidade com que compôs e cantou. Som e Fúria, uma comédia sobre a paixão pelo teatro e sua capacidade de transformar vidas. Os Normais, uma série onde as relações podem ser tudo, menos normais. Dona Flor e seus dois maridos, da obra imortal de Jorge Amado, o triângulo amoroso que emocionou o mundo inteiro. A Casa das Sete Mulheres. Quando os homens vão à guerra, as mulheres também lutam contra a dor, a solidão e a tentação de novas paixões. Zon Videoclube. Com apenas 5 euros por mês, veja e reveja as melhores séries da Globo. Grátis para clientes Globo da Zon. A Casa das Sete Mulheres. Obrigado.